Meninos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é... Rotina! Rotina da manhã, indo pra escola e olha quem está aqui dormindo enroladinha na minha cama. Essa durminhoca. Eu vou desligar esse ar primeiro, que eu tô congelando. Vamos lá. Agora vamos acordar essa durminhoca, que hoje é o primeiro dia de aula, volta às aulas. Carlina, bom dia! Ai, Carol, tô morrendo de frio. Vamos acordar? Hein? Dá oi, 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 meninas e meninos. A luz. A luz é necessária pra se acordar. Gente, olha o dia. Tá nublado. Tá nublado, filha, tá feio. Olha lá a piscina. Nossa, tá abandonado. Mas, enfim, temos que ir pra escola com o dia feio, com o dia nublado. Chovendo, sol. E aí? Espreguiça. Bom, o que que acontece agora, neste momento? A Carolina fica aqui espreguiçando durante uma hora, uma hora e meia. Não. Confessa, Carolina, você fica uma hora, uma hora e meia aí. Uma hora e meia, não. Uma hora se espreguiçando? Para. Quanto tempo você fica? Trinta minutos. Meia hora se espreguiçando? Ah, então eu vou deixar ligado aqui. Você fica aí meia hora se espreguiçando. O que que você acha? Não. Para a gente ver qual é o ritual, porque até eu quero saber que tanto se espreguiça. O que que você faz? É assim, espreguiça o dedo, espreguiça o outro dedo. Eu estalo os dedos. Aí depois tu espreguiça o cabelo. É assim? Aham. Porque demora tanto espreguiçando. Bom, vamos lá, partiu o banheiro. Gente, não posso deixar de mostrar a gambiarra da Carol. Tá aqui. Por que será que tem um fio de iPhone aqui e uma extensão que leva até a minha cama? O que que será que você faz de noite antes de dormir, Carolina? Que você precisa dessa extensão, esse fio de iPhone? O que que você tem a dizer, Carol? Não sei, não. Eu acho que você fica assistindo o vídeo até tarde. Eu acho que é isso. Hum? Hum, não. Hum, não. Bota aqui nos comentários, gente, se vocês ficam mexendo no celular, assistindo o vídeo. antes de dormir. De repente eles estão assistindo você agora, na hora de dormir. É. É, mas tem que dormir cedo pra acordar cedo pra eu poder estudar. Olha quem tá aqui pra dar bom dia. A gata da Carol. Bom, é do Vinícius, né? A Rona, a Estrela. Estrela. Oi, Estrela. Bom, gente, eu agora tô aqui na mesa. Já acordei, não é? Pra ver o que eu tô falando aqui tudo. Eu já bebei um copo d'água, porque antes de comer alguma coisa eu gosto de beber um copo d'água. E agora eu vou comer alguma coisa. Eu vou comer biscoito com bolinho e iogurte de morango. Eu não gosto de comer muita coisa, então eu vou comer só dois biscoitinhos. Só isso? Hum, daqui a pouco também vai almoçar, né? Uhum. Um café da manhã simples. É. Não tem café da manhã de hotel. Não é. Com ovo, com tudo, não é, não. Agora... Essa é a realidade da Carol. Tô lindinho. Então, eu vou terminar aqui de comer e vou tomar meu banho. Porque com certeza já estou atrasada pra ir pra escola. Gente, olha que vídeo de espelho lindo. É de galáxia. Mãe, não é bonito? E o meu, né? Ah! Vamos ver quem ganha. Vamos ver o que ganha. Vamos ver o que ganha. Bom, gente, agora eu vou pegar aqui a minha toalha e vou tomar meu banho. Porque eu já estou um pouco atrasada. Já era pra eu estar de banho tomado. Uhul. Mas eu não estou, né? E olha a situação do meu cabelo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas vamos lá, né? Vou entrar aqui. E quando eu terminar de tomar banho e colocar a roupa... Vou tirar aqui o dedo de luz aqui. Eu gravo pra vocês, ok? Gente, a Carol demora duas horas no banheiro. É uma hora e meia pra se espreguiçar e duas horas no banheiro. Carolina? Oi. Você já tomou banho? Estou usando agora. Ah, agora que eu falei, né? Eu vou te dar cinco minutos pra você sair de dentro desse banheiro. Quê? Cinco minutos pra sair de dentro do banheiro. Não estou escutando. Não dá pra ver. Tá sim, senhora. Anda. Eu não tenho certeza se eu vou de leg mesmo. Porque eu não estou acostumada a usar assim. Eu vou usar solta. Estou mais acostumada a usar dentro, porque eu uso saia. Mas hoje está fria, então eu coloquei a leg. Mas eu não tenho certeza ainda que eu vou. Agora nós temos o quê? Que arrumar essa cara e esse cabelo aqui que não está ajudando muito. Então agora eu vou pentear o meu cabelo, que assim, é um pouco complicado. Obrigado. Nossa, Carol. Começa de baixo, senão você vai arrebentar o cabelo todo. Aí eu desisto. Você já não está lindo mesmo. Bom, gente. Já que hoje é um dia especial, eu vou me dedicar mais na maquiagem. Assim, dias normais eu não uso muita maquiagem. Eu só uso um batom e um rímel, né? Mas, como hoje é o primeiro dia de aula, eu vou aproveitar essa nova coleção da Dylos, que está maravilhosa. Que é a coleção Coisas de Quem Ama. E, gente, eles são inspirados em cristais. Olha que coisa mais fofa. Tem cristais aqui nas pontas. E olha esses. Olha os lápis. Meu Deus. Muito linda, né, gente? E eu adorei essa nova coleção. Tem tantos batons que eu estou até linda de escolher, gente. Aí tem sombra. Gente, olha o que é legal. Essas sombras aqui são líquidas e a prova d'água. E também, né, gente, lápis de boca e lápis de olhos. Agora vamos desmaquiar e aproveitar essa coleção. Você sabe passar lápis de boca? Eu sei. Então passa aí que eu quero ver. Tá bom. Eu vou pegar a cor aqui. Deixa eu ver se é essa cor. Gente. Ai, que medo. Agora eu quero ver. Nossa, tá passando pra Deus? Não, é porque ela falou... Eu vi num vídeo que a menina falou que tem que fazer um X aqui. Ah, tá. Bom, deixa agora. Minha mãe, ela tem que fazer o quê, mãe? O almoço. O almoço. Eu não vou ficar sem almoçar e já tá na hora de ir pra escola. Gente, eu já almocei correndo. E agora eu tô com a gente porque sempre mesmo quando eu chego, eu me atraso. Então, vamos lá. Vamos ver o fim. Vamos lá. Nós estamos direito. meu Deus que pressa é essa meia é um pé de cara gente uma correria aqui agora desesperadamente pra sair e coloca nos comentários se as aulas de vocês já começaram gente são 1h16 você pega que horas 1h20 bom gente então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal beijos alegres e desvestidos pra todos vocês e até o próximo vídeo tchau